Bom dia meu povo, aqui é o Poison Pro Tio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre E hoje pessoal, eu estou com uma super dica aí para vocês Hoje nós vamos estar mostrando a vocês aí o resultado da nossa estarquia da graviola Todas as nossas mudas estão enraizadas com êxito e sucesso Nós vamos estar passando para você aí, está mostrando aí nosso produto Com sucesso que nós fizemos a estarquia na areia Nós vamos estar mostrando todas as mudas enraizadas para você ter sucesso aí no seu plantio aí na sua estarquia Então se você gostou do vídeo, quer conferir, vai logo deixando teu joinha Se inscreve aqui embaixo para acompanhar as próximas notificações Compartilha aí com tuas amizades, vem comigo que hoje o vídeo é bom Voltando aqui gente, como vocês podem ver, nós estamos aí com todas as mudas enraizadas Como vocês podem ver, é um sucesso Nós podemos estar vendo que todas estão bem enraizadas Eu puxei da terra gente, para estar mostrando a vocês aí Vocês podem ver aí E é muito fácil gente, para vocês estão aí, está fazendo aí esse procedimento aí De estar aqui aí, da graviola Nós fizemos no vídeo passado, eu ensinei a vocês como vocês fazerem E agora nós estamos já mostrando aí o resultado com sucesso É maravilhoso você, né Fazer um procedimento E depois de um tempo assim, você vê que o seu trabalho não foi em vão É, e como vocês podem ver, eu estou aqui com a prova É Aqui gente, essa muda aqui, lembrando que esses galhos São de frutíferas que já produzem A mãe desse galho aqui, ela já dá graviola Está entendendo? Portanto Após um ano, dois anos Esse galho aqui, também vai dar seus frutos Lembrando também gente, que é Antes que eu me esqueça Nós fizemos um vídeo Que nós fizemos um enxerto na graviola Meu amigo tinha um pé de graviola Que não estava produzindo Nós fizemos um enxerto numa galha Que Que ele pediu para mim, né Faz aí, pós Para mim, esse procedimento Aí eu peguei e fiz Um dia desse eu fui lá Eu fui Fazer outro procedimento lá Para ele ir lá E vocês não sabem o que aconteceu O enxerto que nós fizemos Deu certo Brotou o galho Está nascendo Se vocês verem, coisa mais linda Quando eu for lá outra vez Eu vou filmar para vocês verem o enxerto que nós fizemos Tem um vídeo aí que nós fizemos Aqui no canal Procura aí que vocês vão ver aí O vídeo Nós fizemos esse enxerto E eu vou lá filmar para vocês verem Que deram Deu certo mesmo o enxerto É Outro ponto vitorioso aí Para nós É Que nós Né E Para você efetuar esse procedimento aí Gente O que é que vocês vão precisar Só de areia Gente Só de areia Você vai pegar areia lavada Você vai botar No pote Vai deixar molhar Vai deixar Nunca Nunca ficar seco Sempre molhar Você vai deixar E depois de dois meses Gente Vocês vão ter esse resultado aqui Aí você pergunta É Mayade Milson Tu botasse algum produto enraizador Não gente Esse processo aqui Não foi feito com enraizador Se em breve nós fizermos um vídeo Utilizamos enraizador Nós vamos estar falando aqui A você aqui Esse procedimento Foi só na areia mesmo E como vocês podem ver Vocês vão ter que pegar Uma galha Vocês vão cortar É Todas as folhas Dela Deixa eu tirar aqui Vou ter que tirar aqui Assim Essas folhas de cima Aqui Gente Vocês vão ter que Cortar Assim Cortar Você vai ter que deixar Um galho assim Como vocês estão vendo Se você tirar Outra folha Que vai nascer Deixar duas assim Embaixo aqui Você limpa Um pedacinho Enfia na areia Gente Quando você enfiar na areia Você não vai poder Deixar nem no sol E nem deixar Ficar seco Vai ter que estar Todo o tempo Molhado Tá entendendo E o resultado É esse aqui Tive que tirar De dentro da terra Mas fazer o que Tô aqui Pra agradar vocês Pra mostrar vocês Aí E o vídeo De hoje foi isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiver gostado Você dá o joinha Aí Se inscreve no canal Compartilha Suas amizades Amanhã Nós estaremos Aqui Nesse mesmo Horário Nesse mesmo Programa Fiquem com Deus E tchau Tchau Tchau